Oi, eu sou a Manu e você está na Agulha do Celeiro. Estamos aqui no Jardim América, parte baixa, pertinho dos Estados Unidos, pertinho do metrô e nesse apartamento super bacana descolado que é impossível não acordar de bom humor com toda essa iluminação. Uma coisa fantástica desse apartamento é a integração dele. A gente tem essa cozinha que pode ser aberta ou fechada, depende da sua dinâmica do dia a dia, integração também com essa sala que está uma coisa linda, muito inteligentemente reformada e de muito bom gosto. E aí A gente tem essa cozinha que pode ser aberta ou fechada, e aí A gente tem essa cozinha que pode ser aberta ou fechada, A gente tem essa cozinha que pode ser aberta ou fechada, Música está na agulha do celeiro. Para de procurar, comece a encontrar.